O Mundial de 2002 ficou marcado por uma série de surpresas, mas antes disso começou por assinalar duas estreias. Foi o primeiro Mundial a ser jogado fora da Europa ou das Américas e o primeiro a ter uma organização conjunta de dois países, no caso a Coreia do Sul e o Japão. Foi ainda o Mundial que permitiu o regresso de Portugal aos grandes palcos, ainda que dele a seleção não guarde boas recordações. Campeão do Mundo de Sub-20 em 1989 e 1991, Portugal vira esfumar-se as oportunidades de estar com a geração de ouro na maior de todas as competições em 94 e 98. A seleção jogaram os quartos de final do Euro 96 e as meias-finais do Euro 2000, mas 2002 era a última oportunidade para que Figo, Rui Costa, João Pinto, Paulo Sousa ou Vítor Bahia, todos a rondar os 30 anos, provassem aquilo de que eram feitos no panorama mais global. Só que tudo correu mal, desde a decisão de levar a equipa para um estágio massacrante em Macau, à decisão de menosprezar os adversários num grupo que parecia fácil. Aos 36 minutos do primeiro jogo contra os Estados Unidos, já a seleção perdia por 3 a 0. Houve reação, mas não a repetição do milagre da Coreia em 1966. E se a derrota por 3 a 2 na estreia se conseguiu uma retumbante vitória por 4 a 0 sobre a Polónia, tudo se esfumou na terceira jornada, precisamente contra os donos da casa. Se a Polónia ganhasse aos Estados Unidos, Portugal e Coreia do Sul apuravam-se com um empate. E aos 5 minutos, já os polacos ganhavam por 2 a 0. Só que o selecionador, António Oliveira, proibira que as notícias acerca do outro jogo chegassem ao campo. E isso redundou num excesso de agressividade que os coreanos estranharam, mas acabaram por aproveitar. João Pinto e Beto foram expulso e a jogar contra a nova Coreia acabou por marcar o golo que mandou a seleção portuguesa para casa. E a eliminação de Portugal nem foi a maior surpresa de uma primeira fase que viu serem afastadas a França, campeão do mundo, sem um único golo marcado e a Argentina. As duas equipas da casa seguiram para os oitavos de final e se o Japão se ficou por aí, caindo perante a Turquia, a Coreia do Sul surpreenderia o mundo, ao atingir as meias finais, deixando pelo caminho ainda a Itália e a Espanha. A carreira da equipa sul-coreana permitiu ao holandês Hus Hiddink, o selecionador, tornar-se um herói nacional meses depois de estar à beira do despedimento, porque a sua forma de estar, mais relaxada, não encaixava no comportamento sempre estrito e quase militarizado que está na raiz do pensamento local. Mas muito do sucesso sul-coreano ficou a dever-se a uma série de decisões arbitrárias favoráveis que, no final do Mundial, até levaram o presidente da FIFA, Zepp Blatter, a reconhecer que as coisas não tinham corrido da melhor maneira nesse particular. Contra a Itália, finalista do Euro 2000, que tinha Totti, Vieri, Inzaghi e Del Piero, mas também Nesta, Maldini, Cannavaro ou Buffon, a Coreia do Sul começou por falhar um penalti. Viu-se a perder e só empatou a dois minutos do fim, levando o jogo para um prolongamento em que beneficiou de um par de decisões do árbitro, o ecuatoriano Bayron Moreno, nomeadamente da expulsão de Totti e de um fora-de-jogo mal tirado a Tomazzi, quando este seguia isolado para a baliza. Seguiram-se os quartos de final contra a Espanha, que viu dois golos anulados antes de vaquear nos penaltis depois de um entediante 0 a 0. E só a Alemanha, nas meias finais, fez cair uma equipa coreana que concentrou aplausos a Norte e a Sul do Paralelo 38. Para contrariar os alemães, na final chegava o Brasil. Campeão em 94, finalista vencido em 98, o secreto mantinha-se fiel aos caminhos da adoção do rigor defensivo, prioridade maior de Luís Felipe Scolari, o treinador que viria depois a comandar a seleção portuguesa. E tinha na frente a arte de craques como Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho ou Ronaldo, esse mesmo, o que tinha sido figurante na conquista de 94 e ator principal na tragédia de 98. Aos 25 anos, Ronaldo ainda era um jovem, mas o seu ajo parecia já estar longe, lá atrás, naquele ano de 97, em Barcelona, no qual se mostrara imparável. Ao Mundial de 2002, chegava após dois anos praticamente sem jogar, fustigado por lesões no Inter Milão. Acabara bem a temporada, mas só tinha feito seis desafios desde a virada do ano civil, quando Scolari o levou para o Oriente. E foi ali que ele se vingou, num mês em que mostrou que, à potência de outros tempos, já juntava a capacidade de entender o jogo, fruto da experiência que acumulara. Ronaldo marcou na estreia, um difícil 2-1 de virada à Turquia. Juntou mais um golo ao Pucúlio nos 4 a 0 à China e um bis nos 5 a 2 à Costa Rica. Fez o seu quinto golo pessoal nos 2 a 0 à Bélgica, nos oitavos de final, e só ficou em branco nos quartos, resolvidos com um golo quase de meio campo de Ronaldinho Gaúcho, a valer mais uma reviravolta, desta vez contra a Inglaterra. A meia-final, um reencontro com a Turquia, foi resolvida por ele, autor do golo solitário da partida. E na final, contra a Alemanha, foi também ele que marcou os dois golos do 2 a 0 que ficou na história. Ao todo, foram oito golos a consumar a vingança de uma história que lhe estava atravessada na garganta há quatro anos, desde o tal Chilic, nos arredores de Paris. O secreto tornou-se o primeiro campeão do mundo 100% vitorioso, desde que, em 1916, 70, outra equipa do Brasil, a liderada por Pelé, o tinha feito. E Ronaldo entrou na segunda juventude. Após o Mundial, assinou pelo Real Madrid e voltou a ser feliz em Espanha. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto